A fé é a prova. Eu não preciso de mais prova de que estou curado. Pelas suas pesaduras fui sarado. Não preciso de mais prova de que eu tenho carro ou casa. A palavra diz, todas as coisas são minhas. O Senhor é o meu pastor, ainda me faltará. Não posso confessar que estou em falta, quando o Senhor é meu pastor. É assim como você tem que pensar. É só o chute de cinco. Passo número dois. Confissão. Depois de crer, no crer, na fé, você fica grávida das bênçãos. Olha para mim agora. No nível de fé, aquelas bênçãos espirituais já não estão no espírito. Olha para aqui. Aqui é onde está o segredo aqui. No nível de fé, as bênçãos espirituais já não estão no espírito. Estão no teu espírito. No nível de fé, aquelas bênçãos espirituais já não estão nos lugares celestiais. Transitaram de lá para o meu espírito. está o meu espírito. Estão em mim. Estão em mim. Estão em mim. posse delas. Estão em mim. Estou carregado. Estou grávido delas. They are in me now. Aquela nuvem que carregava chuva já não está no céu. Está em mim. Sou eu agora que vou chover. Aonde quer que eu apareça, é só chuva de bênçãos. O erro que alguns irmãos ainda estão estão a olhar para as bênçãos nos lugares celestiais. Ah, ah, ah. É tempo de levá-las. para o teu espírito. Por quê? Lembra que nós lemos porque não recebemos o espírito do mundo para ficarmos em escravidão. Mas o espírito que provém de Deus. Para que saibamos quais são as coisas que nos são dadas gratuitamente pelo seu espírito. As quais coisas falamos. Ok. Primeiro de contos de hoje. Mas nós diga eu não recebemos o espírito do mundo não recebemos o espírito do mundo qual é esse espírito? Do diabo. Mas o espírito que provém de Deus mas o espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. o que nos é dado gratuitamente por Deus. Peraí mesmo. Olha aqui. Fica só o princípio. Deus nos dá as coisas dele a transferência aqui é do espírito para espíritos. Do espírito de Deus para o nosso espírito. Agora que recebemos aquelas bênçãos no nosso espírito estamos convincidos pela fé a seguir diz as quais também falamos. Qual é o nível agora? Confissão. O segundo nível é o que? Confissão. As quais também falamos. Não com palavras que a sabedoria humana ensina. Eu estou a dizer que estou curado. Isso é a sabedoria de Deus porque na humana tem que dizer que estou doendo porque sinto dor. Não é para saber a diferença aqui? Na sabedoria humana você tem que dizer que está desempregado porque agora não está a trabalhar. Mas a sabedoria de Deus diz que tem que dizer que está a trabalhar mesmo sem estar a trabalhar e vai trabalhar porque disse que está a trabalhar. Quer dizer que a tua confissão tem que prevalecer as quais falamos. Não com palavras que a sabedoria humana ensina mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais é que não está. comparamos coisas espirituais espera aí no Espírito de Deus me deu isto isto que estou a ver agora é do Espírito de Deus ou não de Deus? Comparamos coisas espirituais com as espirituais não é uma mera confissão que vai mudar as circunstâncias que você vê. O que foi que eu disse? Não é uma mera confissão que vai mudar as circunstâncias que você vê para que aquilo que você fale possa mudar as circunstâncias. 2 Coríntios 4.3 E temos portanto o mesmo Espírito de fé como está escrito Crie 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 fé Não fala para crer e não fale tentando crer fale porque creu Não fale é